Estourando veias de tanta pressão, cabeça cheia tem penitidão O suor escorre, o tempo para, antes que alma chora e coração dispara Só mais um dia, maromba é rotina, preparando o chip, mente desatina Esquece a dor, pelo resultado, habitat de ouro, o tempo sagrado Corpo fibrado, por ser marcado, poucos do lado, subestimado Foda-se, marombeiro nato, injeto acetato, mutante de fato Poucos tem o tato pra ser consagrado, na 30x7 entra enantato Sem temer, investe, o maromba é nato, inerente, congênito e tal Nasceu diferente, esse é seu natural, prepara o neural O seu lado mau, prevalente na dor, aflição surreal Mas quem é diferente, não teme o processo, a dor recorrente ao caminho, o progresso Eu vou sem recesso, por vezes, excesso, me leva ao sucesso Esse é meu acesso, meu choro, processo Sem tempo a perder, gasto cada minuto no desenvolver Chega, treina, supere o verão, não faça cena, isso é evolução Se não aguenta só me marombeiro nato com o rádio, eu go home Se não aguenta só me marombeiro nato com o rádio, eu go home Irmão, põe uma coisa na sua cabeça Se você quer, se você tem um objetivo Foda-se, o que os outros vão pensar O que os outros vão falar O que importa é o seu objetivo O que importa é você estar caminhando em direção para a sua conquista Isso importa Agora, se você quer mudar Se você quer evoluir Tenha objetivos, tenha planos Sonhe e corra atrás Faça por onde Acredita no que você quer Acredita no seu sonho Você é capaz Aber isso pode ser um relacionamento Acredita no seu sonho Obrigado.